Tá no parque tudo avisado E não aventar o peso do cantor Mas foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só no caixão da perecer pra ela E subi no parque da lança a colir Foi só no caixão da perecer pra ela E subi no parque da lança a colir Vai! Tarrinho, barro, o barro caiu Uma linda morena do barro subiu Tarrinho, barro, o barro caiu Uma linda morena do barro subiu Vai! Ô, danado! Babilão do Três de Minas Na cidade de São Gonçalo Só fica aí, ô, danado! Fui convidado pra passar de barro Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado Salão bem apertado Lado informizado E o homem claro no peso do cantor Mas foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só no caixão da perecer pra ela E subi no parque da lança a colir E subi no parque da lança a colir Foi só no caixão da perecer pra ela E subi no parque da lança a colir Fui convidado pra passar deắn E subi no parque da lança a colir Tarrinho, barro, o barro caiu Tá manual no parque da lança a colir E subi no parque da lança a colir Pai, goes nel rio Mãe,וך, o barra, o barra caiu Mãe, baixo, a chuva, a vita, a welche Salvini, cair na cidade, a colira Mãe, baixo, a salsa, a Roma, aUm a barra, aools E subi no parque da lança a colir Rimara, cair nalectricão de walls